Larguei o bobo, o globo Tem matéria pra mim Um viciado, desgraçado O sistema que é meu fim As armas, convite, não vão Tirar meu foco Na Bíblia, Espírito Santo Que agora em foco E liga nois, a fita é boa Quem vai nos parar? A cara é pintada, reagir Bala no ar, cansei de ser E ver os bichos soltos Leva pipoco, amor assado Revolta no olho Tá firmão, tá com tudo no lugar Se o PM aparecer Não existe